Que muitas pessoas se arrependeram de ter feito o L não é novidade pra ninguém E desta vez viralizou um vídeo nas redes sociais Onde artistas estão falando que parece que acabou o clima Não, play! Sem pé de pano, seu pedido é uma ordem Vamos ver aí É, acabou o clima Sabe quando você acha que o pior já passou? Que aquele mal estar ficou lá atrás Pois é Só que aí de repente O tempo vira A gente elegeu esse governo porque foram quatro anos dando ré na história Usaram a política pra deixar a boiada passar Enquanto as queimadas, o desmatamento, a destruição da flora e da fauna E o massacre dos povos indígenas Tomaram conta das nossas florestas A gente elegeu esse governo porque ele se pintou de verde Dizendo pro Brasil e pro mundo que a natureza é o nosso maior patrimônio E que a floresta em pé tiraria de vez o nosso país do mapa da fome Mas depois de 100 dias de governo Acabou o clima O Congresso Nacional quer destruir as políticas socioambientais no Brasil Marco temporal aprovado na Câmara Desmonte da lei da Mata Atlântica Além do enfraquecimento dos Ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas Um verdadeiro pacote da destruição São medidas que afetam todos nós E principalmente revogam demarcações dos povos indígenas Sacrificando a vida dos verdadeiros guardiões da floresta Uma mudança que vai devastar de vez nossos ecossistemas Alterando radicalmente o regime das chuvas Colocando em risco tanto o agronegócio Quanto a produção de alimentos do pequeno agricultor E aí eu te pergunto Como é que a gente vai acabar com a fome Se a gente não tem nem clima pra botar comida no prato? Ainda dá tempo O presidente da república pode impedir esse desastre Por isso vão pressionar o Lula pra que ele faça a coisa certa E honre o nosso voto Assim agora a petição será entregue diretamente ao presidente Durante esse mês que celebramos o meio ambiente Porque só assim a gente realmente vai ter clima pra poder comemorar Vamos juntos? A verdade é que com o Bolsonaro era bem melhor Você acha isso o pé de pano? Eu também acho Mas e você que assiste esse vídeo? O que você pensa disso tudo aí que falaram esses artistas? Você concorda com o pé de pano ou você discorda? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber Então é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui E aqui lá né pessoal Parece que o clima acabou Acabou!